e aí galera, vamos começar mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da casa, só lembrando, deixe seu like, se não eu não vou postar esses vídeos, mano, precisa de muito like sim, 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 a Amanda apareceu aqui, só lembrando que hoje eu vou ser mais quatro vídeos além desse mano, tá, 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 tô com som, tô com som mano, o foda é que fica imperceptível ver ela ver no escuro galera, eu tô com o zoom, ela não tá com nada na mão, mano, só que ela não tá com nada na mão cadê ela? a parede ali, deixa ela passar, deixa ela passar, a gente vai atrás ah vem geh там ó vem ó ó já tá indo, vem É, Amanda, mas por que ela tá de saia, velho? Galera, a Amanda tá de saia e falou pra gente seguir ela. Não, 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 não fica perto. Amanda? 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 Tá respondendo isso aqui. Amanda? Já viu. Parou o vento, mano, a gente encontrou ela, parou o vento. Amanda, a gente não vai fazer nada. Mano, que merda foi essa? Que merda foi essa, Léo? Amanda? Você que tá fazendo isso? Amanda? A gente tá muito próximo agora. Amanda? Não vai andar. Amanda? Amanda, galera, eu não gravei, mas ela baixou o braço. O Léo continua gravando. Amanda? Que? Me segue? Me segue? Tá, a gente segue. Não é abatilha, não. Pera, não, pera, pera. Que merda é essa? Ou! A gente não vai te seguir. Você vai levar a gente pra floresta, né? Você quer que a gente vá pra floresta pra você matar a gente? Já falou que não vai matar a gente. Vamos seguir. Vamos seguir. Cuidado, meu. Cuidado. 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 Tá morrendo. Tranca a porta, tranca a porta. Tranca, tranca. Ela tá aqui ainda, velho. Abra a janela, abra a janela, abra a janela. É aqui, olha aqui a outra. O que é que é? Sério? Fecha a janela, velho. Fecha a janela. A janela. A janela. A janela. A janela. A janela. A gente não vai te fazer mal. Não. Vai ser hoje, mano. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Não sei, velho. Mano. A gente não vai fazer nada com você. A gente nunca te machucou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero sair, velho. Eu quero sair. Segura, 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 segura. Tô segurando, tô segurando. Olha o que ela tá fazendo com a porta, mano. Tá forçando. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Você não desaparece? Tô não desaparece. É? Você atravessou a porta já? Mano. Mano. E agora, mano? Segura aí. A mão dela não tem sangue. Não tem nada, mano. Ela mandou mal, velho. Não tem nada na mão dela. Mano, mas... Não é, mano. Não é, Amanda. É a Amanda. Se fosse a Amanda, ela desaparecia. É, é, mano. Não tem como ter outra menina aqui do nada. Tá louco. Fica a mesma roupa da mãe dela, velho. Por que você tá com o vestido da sua mãe? Amanda? Mano, não dá pra ficar aqui. Eu não te lembro. Não, não. Ela tá com uma roupa normal, velho. Normal, mano. Ela chamou a gente pra cá, mano. Ficou puro aqui na cama. Ela tá abrindo. Não deixo, não deixo, não deixo. Tá abrindo, velho. Ela não tem mais força que dois segundos. E você tá apoiado na porta, velho. Ela não vai abrir nem ferrando, né? Ela não vai abrir nem ferrou nem ferrou ciência. Tivinha poder virar. Mãe. Se a gente deixar você sair, você vai falar algumas coisas pra gente? Faz com a mão, sim ou não? Mano Galera Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui No próximo vídeo a gente vai abrir o canal E ver se realmente já vai ficar do nosso lado Calma, não precisa bater, a gente vai abrir Basicamente é isso Vamos tentar 50 mil likes Que eu posso continuar só amanhã Um abraço E aí E aí Legenda Adriana Zanotto